Oi, boa tarde, boa noite pra quem está assistindo esse vídeo nesse momento, meu povo. Acabei de receber um presente aqui que eu nem esperava, nem imaginava, nunca passou pra minha mente, né? Nesses dias, o YouTube mandou uma mensagem pra mim dizendo que tinha um presente pra mim, né, pra gente. E que pediu pra gente preencher uns dados lá pra gente, pra ele mandar, né? Mas eu nunca imaginei que iria ser tão rápido assim. Gente, olha só o que acabou de chegar do YouTube aqui pra gente. Do céu, que chique, olha. Aí, galera, tá aqui. Aí tá veio com cartãozinho, ó. E ainda veio o endereço da mãe, né? Eu acordei cedo, gente, com o transportador aqui procurando Sara Ferreira Paiva. Olá, Sara. Agradecemos todas as contribuições que você deu à comunidade do YouTube Shorts Creator. Para comemorar seu sucesso nos Shorts, de sua participação e comunidade de Shorts, queremos enviar para você um presente que vai continuar com suas atividades. Demoste seu estilo, compartilhe sua história. Esperamos ansiosamente pela sua criação. Gente, olha que fofa a bolsa. É uma mochila. Ai, gente, que fofa. É sua cara. Meu primeiro presente do YouTube. E a Dani mandando mensagem. Madrinha, deve ser a placa. Eu não, mas não, não atingimos requisitos ainda. Aí eu balancei, tinha um zíper. O Shorts mandou um presente pra gente, meu povo. Eu quero ver a reação do Vieira. O Vieira vai pirar quando vem saquinho. Meu Deus do céu, olha que charmoso. E o melhor. Eu tava dormindo e chego aqui no endereço da mãe. Gente, ela é boazinha, o material é ótimo. É linda. Não, eu tô sem palavras mesmo. Ei, madrinha. No YouTube, não sei se você vai ver esse vídeo, né? Mas eu vou marcar você aqui nesse vlog. E muito, 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 muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo presente. Amei demais. Vou mostrar pra vocês a reação do Vieira quando ver, né? Eu quero ver qual vai ser a reação dele. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Mas desde já agradeço, ó. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma bolsa personalizada do YouTube Shorts, né? A caixa. A Dani mandou mensagem pra mim dizendo Madrinha, deixaram uma caixa aqui. Uma caixa? Não que eu botei nada no endereço da minha sogra. Aí a única coisa que tem é a empresa do Comédia, né? Pois tá aí, gente, ó. Recebido, presente recebido. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Gente, já cheguei em casa, ó. Vieira também já tá em casa já, ó. Chegou e eu não estava, né? Agora vamos lá, né? Meu pai também tá aqui. O moto dele também tá aqui, né? Amor? Vem aqui. Vamos ver qual vai ser a reação dele, né? Tem um presente pra ti. Oi. Um presente pra nós. Ande pra cá, ande. Pra nós. Ande pra cá, ande. Ué, desse jeito, né? Abra aqui. Agora imagina quem foi que mandou. Adivinha. Não, abre ali dentro, né, Vieira? Presente. Um presente assim não se ganha todo dia, não, viu? Tem um inscritozinho aí. Derruba, vira a caixa. Isso aqui é coisa de... Vira a caixa, a caixa. Vira que tem um bilhete aí dentro. Lê. Opa! Já sei o que é. Lê. YouTube Studio. Que YouTube Studio, rapaz? É Shorts, rapaz? Lê o que tem atrás, rapaz. O que tem atrás? Ah, tá aqui também. Deixa eu ver aqui. Olá, Sarah. Agradecemos todas as contribuições que você deu à comunidade YouTuber Shorts Creator. Para comemorar seu sucesso no Shorts e sua participação na comunidade Shorts, queremos enviar a você um presente que vai contribuir com sua criatividade. Demostre, demonstre seu estilo, compartilhe sua história. Esse daqui eu não sei ler, não. Esperamos, esperamos ansiosamente ver sua criação. YouTube Shorts. Olha aí, rapaz. Agora... Perfegre. Agora vê aí, que linda. Primeiro presente personalizado que a gente ganha. Tu sabe o que eu mais quero, né? Do YouTube, né? Não, mas na sua hora vai chegar. Você acalme. Tem uma coisa que eu mais quero. Cadê o restante? Ué, que restante, menino? Eu pensei que era outra coisa que tinha aqui dentro. É a mochila, rapaz. Eu abri na mochila pensando que tinha alguma coisa aqui dentro. Ó, nomezinho Shorts, ó. É, Shorts. Depois de tantos anos de trabalho, né? Agora só falta uma coisa que eu quero. Não, mas isso aí... Tá perto, tá perto. Só falta uma coisa que eu quero. E aí, gostou? Gostei. Agora só falta uma coisa. E essa coisa ainda vai vir, viu? E tá perto. Olha lá se não for daqui pra janeiro, ou daqui pro... Ou daqui pra um mês de janeiro, fevereiro, março. Venha um presente. Primeiro vem uma, depois vem a outra. Quando vier, vou mandar pra vocês. Eu vou fazer o vlog, o vídeo. Pois é, né? Agradeça ao YouTube, né? É, YouTube. Que mandou esse presente pra gente. Caramba. Uma bolsazinha personalizada. Uma bolsazinha personalizada dos Shorts pra você e pra gente, né? Muito obrigado, YouTube. Pelo reconhecimento, né? Não, mas quem posta Shorts, quem é monetizado, não é nós? É. Então pronto, é nós. Olha aí, rapaz. Coisa dos Shorts. Rapaz, empresa boa é outra coisa, né? Sabe agradar os seus funcionários, né? Aí, reforçadíssima, viu? Amanhã eu já tenho um plano pra mim usar isso. Então eu tenho a agradecer, viu? O reconhecimento. Muito obrigado. E se vocês gostaram, deixa já aquele like aí e ativa o sininho da notificação. E não deixe de assistir os nossos Shorts. É, não deixe de assistir os nossos Shorts. Eu e ela não é pra lá. Todos os dias, gente, tá? Todos os dias tem Shorts lá pra vocês que gostam. Todos os dias tem. Beijos! Aí.